E o manejo biológico no Brasil tem experimentado crescente, um crescimento significativo nos últimos anos. A indústria de produtos biológicos agrícolas comercializou 20 bilhões na última safra. O setor no Brasil registrou uma taxa média anual de crescimento de 21% nos últimos três anos, percentual quatro vezes acima do global. O mercado de biológico hoje é uma crescente muito grande, então trazendo alguns números, quando a gente pensa no mercado de insumos como um todo, nós estamos falando de praticamente 20 bilhões de dólares que foi comercializado agora nessa última safra. Cerca de 4% desse valor já está relacionado a bioinsumos e quando a gente fala de bioinsumos, a gente está falando também de inoculantes e micro-organismos de biocontrole também, como bioinseticidas, biofluicidas e bionematicidas também. Pensando no mercado de biológico hoje, o maior crescente, o maior potencial que nós temos está relacionado a biofungicidas e bioinseticidas. Então nós temos ferramentas, por exemplo, para cigarrinha do milho, com excelentes resultados. Dentro do mercado de bionematicidas, hoje, 80% do mercado já é a base de biológicos, pensando nessa questão que é uma excelente oportunidade e também uma praga muito significativa. O processo de criação e aplicação de produtos biológicos inicia-se com a seleção de micro-organismos ou agentes biológicos que são cultivados em laboratórios sob condições controladas. Esses organismos são testados em diferentes cultivos para garantir sua eficácia e segurança. Todo conceito de aplicar micro-organismo dentro da propriedade agrícola ou da área agrícola do produtor nos cultivos, ele já vem com o intuito, basicamente, de a gente replicar o que já tem naquele solo. Então se começa com um pequeno isolado, esse isolado você faz os processos de multiplicação dentro da parte industrial e também tem a possibilidade de a gente replicar isso dentro das fazendas as quais a Solubil atende. Então isso faz com que a gente consiga elevar a microbiota daquele solo com os organismos de interesse para aquela condição. Então essa é a parte interessante dos produtos microbiológicos. A validação da eficiência de produtos biológicos é um processo rigoroso e abrangente que garante a eficácia e a segurança antes de sua aplicação em larga escala. Os pesquisadores realizam testes laboratoriais depois dos produtos seguem para testes em campo, onde são aplicados em parcelas experimentais. Quando a gente olha para a qualidade dos bioinsumos, hoje isso cada vez está mais latente, vamos dizer assim, né? Porque o produtor precisa receber um produto com qualidade, tanto em concentração quanto viabilidade. Então os produtos que saem das áreas industriais precisam ser validados, precisam ter os laudos de qualidade dentro das concentrações que são definidas e estabelecidas nos próprios registros. Isso faz com que o produtor tenha garantia e consequentemente vai trazer a eficiência de campo que tanto o agricultor precisa. Os produtos biológicos têm melhor direcionamento da sua ação. Diferente dos químicos, eles agem diretamente no alvo de interesse, facilitando toda a preservação da microbiota que existe no solo. A gente tem melhor controle, vamos dizer assim, de pragas lá no campo, de pragas de interesse dos insetos alvo ou dos fitopatógenos alvo, né? Nós conseguimos também ter menos efeitos de resistência, vamos dizer assim, ou quebrar os efeitos de resistência dessas pragas lá no campo, né? Com o uso de biológicos, né? Então a gente consegue ter bastante benefício olhando para dentro da propriedade com um critério de sustentabilidade e também de uma agricultura regenerativa ou uma agricultura melhor, vamos dizer assim. Um fator de destaque é o crescimento da taxa média de adoção de bioinsumos por área, da safra 2022 e 2023 para a safra 2023 e 2024, que subiu de 22% para 23%. Com isso, o mercado de bioinsumos apresenta perspectivas promissoras para os próximos anos. Quando a gente pensa na utilização hoje de bioinsumos, o Brasil é responsável por uma das maiores utilizações do mundo. Então nesse ponto nós somos exemplo para o resto do mundo. Quando a gente pensa na utilização e até mesmo na aderência, hoje para a soja praticamente nós temos aderência de algumas ferramentas, em torno de 80%, 90% dos produtores, né? E de alguns outros micro-organismos já chegando de biocontrole, por exemplo, um tricoderma, nós estamos falando de aproximadamente 25% a 30% de toda a área de soja produzida. Então isso são aderências já muito significativas. Hoje o mercado de bioinsumo, ele vem numa crescente de dois dígitos, né? Então de 2023 para 2024 a gente cresceu. A gente pensa que o potencial de crescimento para os próximos cinco anos vai continuar nessa casa acima de dois dígitos. Então por mais que a gente tenha ali algumas interpérias climáticas, a gente tenha alguns problemas relacionados ao controle de algumas pragas, a gente vê que o biológico vai ser uma excelente ferramenta para a gente passar por isso. Embora ainda haja desafios a serem enfrentados, como a necessidade de mais pesquisa e a educação dos produtores sobre técnicas de manejo biológico, a tendência é que essa abordagem continue a se expandir, contribuindo para uma agricultura mais equilibrada e mais sustentável no Brasil. Quando a gente pensa nos desafios, na verdade a gente vive o maior desafio ainda, que é o quanto realmente a gente sabe desse mundo. Então a gente fala ali de micro-organismos, a Solubil tem um portfólio de 13 micro-organismos. Tudo que a gente sabe hoje ainda de micro-organismos é muito pouco. É apenas a ponta do iceberg ali e a gente tem muito o que crescer e desenvolver. Fora isso, é o desafio também de trazer uma informação de qualidade para o produtor. Então hoje em dia, quando a gente compara em relação ao número de produtos existentes no mercado, o número de empresas existentes no mercado com cinco anos atrás, o crescimento é gigante. E quando a gente começa a participar desse mercado, um grande diferencial é trazer o conhecimento técnico, trazer a informação de qualidade e também a qualidade nos produtos oferecidos.